A cantora Nívia Soares, que fez parte por muitos anos do Ministério de Louvur diante do trono, ao lado de Ana Paula Valadão, responde perguntas em sua rede social. Ela fala sobre vários temas importantes. Nívia responde um seguidor que diz não estar conseguindo orar como antes, devido às lutas. Oração é mais do que palavras, é estar na presença do Senhor, reconhecer a presença dEle constantemente conosco, mesmo no momento das lutas. Pare e reconheça a presença de Deus. E a Palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, luta nenhuma. Tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outro pergunta como orar e ler a Bíblia diariamente, pois não está conseguindo. Faça disso prioridade absoluta no seu dia. Não saia do seu quarto, não levanta a sua cama, enquanto você não falar com Jesus e não ler a Palavra pela manhã. Ela também responde uma pessoa que quer saber como vencer o desânimo espiritual. Eu creio que jejum é uma das armas que Deus nos proveu, para vencermos a nossa carne e fortalecermos o nosso espírito. Busque companheiros de oração, irmãos, que orem com você e que te fortaleçam no Senhor. Uma seguidora pergunta a Nívia o porquê dela não sentir-se amada por Deus. Os nossos sentimentos são enganosos. A Palavra de Deus é pela fé e a Palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu Jesus por nós e isso prova o amor dEle. Nívia responde como podemos entender o nosso chamado. Pergunte ao Senhor no secreto. Ele vai falar com você. Observe os seus dons, observe naquilo que você é apta para servir o corpo de Cristo e invista nisso. Deus tem falado com você a respeito disso? Você tem sentido dEle capacitação? Segundo a sua liderança e também as pessoas têm reconhecido esse chamado sobre a sua vida? Uma seguidora pergunta se ela acha correto uma mulher usar cropped no dia a dia e ela responde. Tem certo tipo de roupa que eu não gosto, não uso e eu creio que a gente precisa perguntar mais ao Espírito Santo, antes de sair de casa, Senhor, estou usando alguma coisa que vai despertar reações em outras pessoas? Com qual motivação estou fazendo isso? Nívia responde uma mulher que diz que sua filha não acredita mais em Deus e quer saber o que pode fazer além de orar. Nossos filhos veem Deus através de nós e por isso a gente precisa vigiar as nossas atitudes e sermos bons representantes da pessoa de Deus. Uma mulher lhe pergunta se poderá ser salva mesmo tendo problema com ansiedade. Sim, se você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Busque ajuda, ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Não fique sozinha, não passe por esse problema sozinha. Ela também é perguntada como podemos gerir nossas dores, emoções, incertezas. Eu creio que não murmurando, não exteriorizando os nossos sentimentos mais do que a palavra de Deus. Falar, professar a palavra nos traz cura. É por isso que a gente adora o Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, nós exaltamos quem Ele é, ao invés de exaltar as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas falhas, quem nós somos. Quando olhamos para Jesus, nós recebemos cura na nossa alma, nos nossos sentimentos. Ela responde então uma seguidora que escreve O que pensa sobre buscar a fama? O que eu faço para ser famosa? A fama é muito pesada para o ser humano. Quando as pessoas tentam tê-la ou mantê-la, elas abrem mão de propósitos e de princípios que norteiam a sua vida. Satanás, Lúcifer, tentou ser famoso e por causa disso ele foi humilhado, foi lançado da presença de Deus. Aquele que se promove, que se exalta, é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Desejar a fama é um laço para o ser humano. Deus mostra a pessoas quando Ele tem um propósito nisso. Mas é Ele que mostra. A gente simplesmente se humilha na presença dEle e cumpre o propósito dEle. Fique à vontade para deixar o seu comentário, o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para que assim você seja avisado todas as vezes que publicarmos vídeos novos. E nunca se esqueça, cristão também pensa. Música